Não, mano, eu não vou saber, não. O que? Eu vou saber, não. O que? É só você filmar, caramba. Filma aí. Você não tá me vendo, não, careca? Eu tô vendo, mas eu não vou saber. Tá gravando já. Você tá gravando. Só se direcionar pra mim. Aí? Pronto. E aí, pessoal. Bem-vindo ao canal. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Eu tô com uma TV TCL. Aliás, desculpa. TCL não, ó. CCR. E vou mostrar pra vocês também aqui nessa TV a opção de você estar navegando sem o controle, né? Que é o caso dessa TV aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Vai ser o mesmo, a mesma situação de você estar clicando o volume de mais e menos ao mesmo tempo, tá? Você clicando, ambos juntos, vai te dar a opção de navegar aqui na TV. Você clicando aqui no canal mais ou menos, você consegue navegar dentro das opções. Tá vendo aqui, pessoal? Então, aqui. Opa, vamos voltar aqui. Clicando duas vezes, você consegue navegar nas opções. Eita, aí. Aí, aqui, pessoal. Navegando aqui. Então, aqui você consegue navegar. Instalar, tem essas opções de antena de programação. Aqui, em funções, você vai encontrar relógio, desligar automático, barra de volume. Aqui no som também, você dando essas opções. E aqui também, aqui tem essas informações. Entendeu, pessoal? Então, é semelhante a outro vídeo que eu postei aí, né? Que tem a... No caso é sempre, falando da opção de você estar navegando na TV sem o controle. Belezinha? A dica de hoje é essa. Se gostou, mete o dedo aí. E aí E aí E aí